Fala, galerinha! Então, hoje vamos, sem rodeios, direto ao ponto, falar sobre difteria. O objetivo da aula de hoje é a gente falar dessa doença que, inclusive, vem caindo muito em incidência, em muitos lugares, inclusive, está erradicada graças à vacinação, mas é importante vocês conhecerem um pouco sobre ela. Pode cair em algumas provas. É uma infecção causada pelo corinibactério difteriae, que é um bacilo gram-positivo e que tem como grande característica ser transmitido por via aérea. Então, ele é transmitido por gotículas ou secreções do trato respiratório ou lesões de pele. Inclusive, você pode ter a doença na sua forma cutânea por causa disso, né? Mas a maioria dos pacientes que transmitem são aqueles que são assintomáticos. Então, na prova de vocês, caso haja essa alternativa, pode marcar que assintomáticos são uma importante fonte de transmissão dessa doença, tá certo? E, claro, uma outra coisa que gosta de cair muito em prova, eu acho, inclusive, que é o que mais cai sobre difteria na prova, é que a incidência dessa doença caiu muito graças à vacinação. Em muitos lugares, chegou a se erradicar, inclusive. É isso que eu quero que vocês gravem. Acho que é o principal da aula de hoje. Para uma prova recente sobre difteria, é isso. Mas caso caia outras coisas, a gente vai aqui tocar o barco e falar mais, tá bom? Com relação à fisiopatologia, o que vocês precisam saber é que, como essa infecção, ela é principalmente por via aérea, mas pode ser por pele, o que há em comum é que esse agente da difteria, ele vai chegar no local e vai induzir uma reação inflamatória local. Essa reação inflamatória vai gerar os sintomas, tanto respiratórios como de pele, que o paciente tem. O grande problema é que ele, quando se estabelece no local, começa a liberar a exotoxina diftérica. E com a liberação da exotoxina, somada à inflamação local, aquela região pode levar à morte celular. Ou caso essa exotoxina se difunda via hematogênica, pode alcançar outros tecidos e levar à morte celular nesses outros tecidos, levar à inflamação e morte celular. Então, basicamente, os sintomas se dividem em respiratórios, cutâneos e sistêmicos, de acordo com a evolução da doença. Na prova, a maioria dos pacientes, se aparecer um paciente infectado com difteria, vai se apresentar, basicamente, como sintomas respiratórios, porque a pegadinha que vai querer trazer ali é fazer o diferencial com alguma outra infecção de viária superior. Um paciente com dor de garganta, febre baixa, rinfadenopatia, com eritema, com exudato, cinza esbranquiçado na faringe, cerca de 2 a 5 dias pós-infecção. Então, um quadro respiratório viral simples. Mas, de acordo com a disseminação da doença, e aí sim, talvez seja a pegadinha da questão, para diferenciar de uma infecção comum de viária superior, é que com o passar do tempo, esse paciente vai melhorar do quadro respiratório e vai desenvolver uma miocardite, vai desenvolver uma neuropatia ou até mesmo uma insuficiência renal, porque depende de onde essa exotoxina vai se instalar. Se for uma miocardite, é logo após a melhora do quadro respiratório. Uma neuropatia pode ser local ou até mesmo craniana, principalmente nas formas mais graves, e aí já demora um pouquinho mais de tempo, já algumas semanas. E insuficiência renal também pode ser direta pela ação da exotoxina, pela morte celular induzida por ela, ou pelo choque que pode vir secundário à disseminação, ao choque séptico e tudo mais que pode vir dessa infecção. Tá bom? Além disso, quando há infecção por contato, quando não é por gotículas, por via aérea, por contato, por pele, a infecção é localizada e aqui dificilmente vai se difundir para o resto do corpo. Geralmente, a infecção que faz a exotoxina se difundir e fazer um acometimento sistêmico é a infecção respiratória. Então, na questão, dificilmente vão trazer para vocês um acometimento de pele e tentar lhe fazer a resposta ser difteria. Mas caso aconteça, só saiba que os sintomas na pele são secundários à inflamação aguda local induzida pelo agente, pelo colinibactério. Tá bom? E aí, o grande problema não é a exotoxina, é porque ali é um local rico do colinibactério. Então, é uma fonte de transmissão que é importante estar vigiando. Vigiando. Tá bom? Então, o diagnóstico geralmente é clínico, mas pode ser feito com altura de secreção ou da lesão de pele para você fechar o diagnóstico. Se tiver dúvida, pode testar a toxina, mas não precisa esperar fazer teste de toxina para começar a antitoxina. Você vai começar a antitoxina se o paciente estiver evoluindo com a forma grave. Então, já partindo para o tratamento, o tratamento basicamente é antibiótico, mas se o paciente desenvolve a forma grave, pode lançar a mão da antitoxina. Então, na questão, caso perguntem, como eu falei, é difícil cair uma questão de difteria, quando cai geralmente é só pela vacinação. Mas caso perguntem para vocês sobre o tratamento da difteria, respondam que, se necessário, antitoxina e antibiótico. O antibiótico talvez seja até mais indicado, mas a antitoxina é mais indicada nas formas graves. E aí, o antibiótico é eritromicina de 6 em 6, 500 miligramas por 14 dias, ou penicilina procaína, e aí, claro, isso aí é mais falando de criança. Se for menor que 10 quilos, 300 mil unidades de 12 em 12. Procaína, 600 mil unidades de 12 em 12, se for menor que 10 quilos. Somado com penicilina veoral 250 de 6 em 6 por 14 dias. Então, é a dose intramuscular no momento, mais pen veoral 250 de 6 em 6 por 14 dias. Ou eritromicina, que sozinha já pode resolver também a parada aqui. Casos graves, aí se tiver um paciente grave na questão, você vai responder que vai fazer o soro hiperimune. Só que, se o paciente na questão já está há muito tempo grave, há muitos dias, o soro hiperimune não vai ter eficácia. Aí você vai fazer o suporte seguinte que a gente vai falar. Mas caso seja no início da complicação, soro hiperimune. Se for uma doença laringe, uma doença faringe, menos de 48 horas, 200 ou 20 mil a 40 mil unidades. Doença nasofaringe, 40 mil a 60 mil unidades. Se for mais de 3 dias, ou o chamado pescoço de touro, que é aquele pescoço mais inchado, mais alargado, que faz ter até uma corcova, um pouco mais assim. Aí é 80 mil a 120 mil unidades. Tá bom? Além disso, e talvez até o mais importante, talvez isso seja até mais cobrado na resposta do que a primeira que eu falei, é que todo paciente que desenvolve difteria precisa ser monitorado contra as complicações. Complicação cardíaca, complicação renal e complicação neurológica. Então, se fez difteria e você está suspeitando de acometimento sistêmico, seria A eletro, seria A enzimas marcadores de necrose. É importante. Avaliação neurológica, então faz exame neurológico, ver se tem algum déficit neurológico focal, alguma alteração no exame neurológico que vá suspeitar de uma neuropatia, né, secundária a ela. Ou vigiar sinais de deficiência respiratória, porque pode ser também uma complicação respiratória pela inflamação respiratória, que pode acontecer. Tá bom? É, claro. E aí talvez também seja outra questão importante que cai na prova. Talvez isso seja até mais importante do que o tratamento que eu falei, porque muitas vezes é o que mais cai. Pacientes que você dá o diagnóstico de difteria, principalmente difteria respiratória, você vai manter em isolamento respiratório por gotículas. Se a difteria é cutânea, o isolamento é de contato. É importante frisar isso na resposta. Caso haja a resposta, seja de marcar, se tiver uma alternativa falando que a difteria é uma doença de isolamento respiratório de contato, você vai marcar. E respiratório por gotículas. Tá certo, galera? Então, de maneira resumida, é isso que eu quis trazer para vocês. Lembrando mais uma vez que a vacinação ter reduzido ou até erradicado essa doença e a questão do isolamento são os principais tópicos dessa aula que vocês precisam lembrar para fazer uma prova. Mas tudo isso aí, de maneira resumida e direta, é importante para vocês avaliarem e responderem bem questões sobre difteria. Tá certo, galera? Então é isso. Um grande abraço. Tchau. Tchau.